Lá em Atos, no capítulo 12, eu quero ler aqui o 3, o 4 e o 5, enquanto você compartilha, enquanto você chama um amigo para ouvir a palavra, eu vou lendo aqui o trecho da palavra de Deus. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido, lançou-o no cássere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Minha amada, meu amado, eu perguntei a Deus esses dias, Senhor, o que é que eu devo fazer? Não há nada a fazer. O que eu devo fazer? O que é que eu faço agora, Deus? Eu confesso que existem alguns momentos em que nós queremos verdadeiramente fazer alguma coisa. Temos a necessidade de resolver as situações da nossa vida, não é verdade? É verdade? Resolver os problemas. Quando um problema aparece, a gente quer logo resolver, não é verdade? Aparece um problema na escola do nosso filho, por exemplo, a gente quer resolver. Nosso filho está com dificuldade no aprendizado, a gente quer resolver. Tem um problema no casamento, a gente quer resolver. Tem um problema emocional, claro, a gente quer resolver. O fato é que nem sempre as nossas formas de resolver são eficazes. O fato é que algumas vezes a gente tentando resolver situações, a gente acaba piorando a situação, atrapalhando o andar das coisas. Porque a gente quer agir do nosso jeito. A gente quer que as pessoas se amoldem ao nosso padrão. A gente quer que as pessoas façam da nossa forma, sejam do jeito que eu quero que elas sejam. A gente quer que as coisas acabem quando a gente quiser que elas acabem. E dêem continuidade quando for da nossa vontade. Queremos tudo de acordo com a nossa vontade. Queremos dominar a situação. E algumas vezes Deus permite, escuta isso aqui que eu vou dizer. Algumas vezes Deus permite as coisas fugirem do nosso controle para nos tornar mais humildes. Deus está falando com você nessa manhã que Ele está fazendo você se tornar mais humilde. Ele conta na sua palavra que Ele levou o povo para o deserto para humilhar aquele povo. E humilhar não fala de colocar a pessoa numa situação vexatória. Humilhar não fala de fazer o mal para a pessoa. Mas esse humilhar aqui que a palavra fala está se tratando de se tornar mais humilde. Deus queria que aquele povo no deserto se tornasse um povo mais humilde. Porque o povo estava orgulhoso. O povo tinha se tornado um povo obstinado. Achava que sabia demais. Estava reclamando demais. Aí Deus faz assim. Vocês vão dar uma caminhada no deserto. Para vocês se tornarem mais humildes. Então veja que Deus lhe permite. Algumas situações. Para nos tornar mais humildes. Você está muito orgulhoso. Aí Deus vai e te quebra. Deus te põe numa prisão. Olha. Eu vejo. Uma coisa aqui acontecendo com Pedro. E eu quero trazer para a minha vida. Quando eu conversava com Deus. E eu lia que essa passagem. Eu disse. Nossa Senhor. Eu estou exatamente assim. Me sentindo como Pedro. Dentro de uma prisão. Sendo vigiada. Pela guarda. E eu estou amarrada. Eu estou amarrada. Você tem olhado para a sua vida. E você tem se visto mais ou menos dessa forma. Quando a gente fala de amarrada. A gente fala de uma pessoa que não. Não tem mais o que fazer. Aos olhos humanos. Ela não consegue sequer mais oferecer resistência. Por quê? Ela está amarrada. Ela não consegue se mexer. Praticamente. Porque quando a gente age. A gente age com as nossas mãos. Quando a gente foge. A gente foge com as nossas pernas. Mas se eu estou amarrada. Eu estou ali parado. Esperando algo acontecer. Aleluia. E é exatamente quando você aguarda. Algo acontecer. Esperando no Senhor. Que o Senhor Deus. Ele age. Ei. Amada. Amado. Continue esperando no Senhor. Eu olho aqui essa palavra. E eu aprendo muito com o Pedro. Eu aprendo muito sobre o que Deus quer de mim. Quando não existe mais nada a fazer. Nós começamos essa palavra na segunda-feira. E eu vejo aqui. Primeiramente que Deus. Dentro da prisão. Ele está nos guardando. Confia que você está sendo guardado aí dentro desse cárcere. Confia que essas amarras. Quando eu falar de amarras. Eu falo de algo que você não consegue mais fazer nada. Por aquele. Por aquela situação. Por aquela pessoa. Deus está te guardando nesse negócio. Outra coisa que eu aprendo. É que eu devo continuar orando. Eu vejo a igreja do Senhor orando insistentemente. Orando fortemente. Orando continuamente. Orando incessantemente. Eu não posso perder a oração de vista na minha vida. Eu não posso deixar a oração por último. A oração vai me fazer descansar no Senhor. A oração me aproxima de Deus. E quando eu me aproximo dEle. Eu conheço mais a Ele. E eu aprendo a descansar. Amado ou amada do Senhor. Se você ainda não consegue descansar. É porque você não está tão próximo ao Senhor. Como você deveria estar. Vou repetir. Se você ainda não consegue descansar. Nessa situação. É porque você ainda não está tão próximo do Senhor. Como você deveria estar. Você precisa se aproximar mais dEle. Quando eu me aproximo. Eu conheço melhor. E cada dia. Cada vez que eu conheço mais a Deus. Eu passo a confiar mais nEle. Pois nEle está toda a glória. Pois nEle está toda a honra. Pois nEle está todo o poder. Toda a sabedoria. O Deus do passado. É o mesmo Deus do presente. Quando eu mergulho nas sagradas escrituras. Quando eu passo um tempo diário. Eu passo a sós com Deus em oração. Eu começo a compreender mais dos mistérios divinos. Eu começo a nadar mais no rio do sobrenatural. A mergulhar nas águas mais profundas. Nas profundezas do oceano do Espírito. E quando eu mergulho nas profundezas do Espírito. Aí eu começo a compreender na minha limitação humana. Ainda que eu seja limitada. Ainda que você seja limitado. Você consegue compreender. Que ó. Não cai um fio de cabelo sequer do seu cabelo. Sem a permissão de Deus. E isso para de ser um discurso. Isso para de ser algo só de palavras. Só da boca para fora. Isso passa a ser um princípio de vida. E aí você aprende a cantar. Quando falta dinheiro. Quando você não consegue pagar as contas. Você aprende a agradecer a Deus. E a esperar a provisão dele. E a provisão chega. Você aprende a adorar o Senhor. Quando aquela causa lá na justiça está complicada. Pedro. Estava dormindo. Naquela situação tão difícil. Só consegue dormir. Quem está com a mente tranquila. Não é verdade? Eu que não digo que. Quando a minha mente está acelerada. Meu Deus. Não há quem me faça dormir. E se eu não me agarrar com Deus. Dizer Senhor. Venha cá. Isso é um mal que todos nós sofremos. Nesses últimos dias. Na era da ansiedade. Da depressão. A mente fica acelerada. A gente quer resolver os problemas da humanidade. De madrugada. Eu estou rindo. Mas é sério. A gente quer resolver os problemas da humanidade. De madrugada. Está uma hora da manhã. E você. Meu Deus. Isso. Meu Deus. E aquilo. O que é que eu faço? Você já tentou de tudo. Mas você fica lá se martirizando. Uma hora. Duas horas. Aí vai assistir um vídeo. Meu Deus do céu. Eu sabia. Que ia ser assim. Que ia acontecer desse jeito. Aí alguém manda uma mensagem. Aí você se desespera. E não resolve nada. E perdeu a noite de sono. E acordou mal. E ficou mal. E o dia todo passou mal. Pedro disse assim. Eu não posso fazer mais nada. Não fui eu quem escolhi. Foi o Senhor que me escolheu. Eu não estou preso porque eu roubei. Eu não estou preso por corrupção. Eu não estou preso porque eu matei alguém. Eu não estou preso porque eu estuprei. Eu não estou preso porque cometi nenhum ato criminoso. Eu estou aqui preso porque eu tenho sido fiel. Isso fala de uma mente tranquila. Isso fala de alguém que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dizer. Senhor. A responsabilidade não é minha. Mas é tua. É tua Senhor. Deus está nas tuas mãos. Senhor. Eu não vou resolver. Quem vai resolver é o Senhor. Ei amada. Nesta noite. Meu amado. Nesta noite. Põe tua cabeça no travesseiro. E diz Senhor. A partir de hoje. Eu não quero mais perder o meu sono. Porque a responsabilidade desse negócio. É tua. Não é minha. É o Senhor. Quem vai tomar a frente dessa situação. Eu vou perder tempo. Se eu ficar tentando resolver. Resolva para mim Senhor Deus. Porque agora eu vou dormir. Senhor Deus. Senhor Deus. Aleluia. 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 Pedro dormia entre os dois soldados. Acorrentado. Com duas cadeias. E sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. Olha o que acontece. Quando a gente descansa no Senhor. Quando a gente é guardado por Deus. Quando a gente não tem mais nada a fazer. Olha. Deus envia o seu anjo. Amada. Amado. Escuta aqui. Você ainda tem dúvida que Deus está trabalhando ao teu favor? Você ainda tem dúvida? Do amor de Deus pela tua vida? Você está duvidando disso? Essa agonia. Esse aperreio. Essa inquietação. Ela surge por conta de dúvidas que nós temos em relação ao cuidado de Deus. Mas eu quero dizer a você. Porque você não está aqui por acaso. Você não ligou esse rádio por acaso. Mas você não está assistindo essa live por acaso. Deus marcou um encontro aqui com você hoje. Para dizer que Ele se importa. Com tudo. Com cada detalhe do que você está passando. E que embora você esteja se sentindo como Pedro amarrado dentro de uma prisão. Com as mãos atadas. O Senhor Deus. Ele é todo poderoso. Para prover. Livramento. Milagre. Para intervir nessa situação. E fazer o que for necessário. Para o teu bem. Não pense que você foi esquecido. Igual um cachorrinho na mudança. Não, não, não. Você é muito amado. Eu vejo Deus aqui, olha. Enviando o seu anjo. Aleluia. Oh, aleluia. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Amada, amada, amado do Senhor. Aqui a gente já começa a ver a ação de Deus. A ação de Deus. A Bíblia diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores. Enviados para serviço. A favor dos que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz também lá no Salmo 37, 34, versículo 7. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É a palavra do Senhor dizendo a você que ele envia anjos ao seu favor. Então, se você é um servo de Deus. Se você crer que você vai herdar a salvação. Se você teme ao Senhor. Tenha certeza que os anjos de Deus estão contigo junto. Para te proteger. E Deus envia anjos para lutar a nosso favor lá nas regiões celestiais. Deus enviou o seu anjo aqui. Para dar livramento a Pedro dentro daquela cadeia. A Bíblia diz no versículo de número 7. Que uma luz iluminou a prisão. Eu quero profetizar aqui sobre a tua vida nesta manhã. Deus te dará uma luz. Uma luz. Estava tudo escuro na prisão. A prisão é um lugar onde ninguém gostaria de estar. Um lugar sujo. Um lugar onde os presos ficavam ali. E faziam ali mesmo as suas próprias necessidades. Um lugar que fedia. Um lugar onde Pedro estava ali. Com pessoas que haviam cometido crimes terríveis. E naquela escuridão. Eu fico imaginando agora uma luz muito forte brilhando naquele lugar. Incomodando ali. Quem sabe até os olhos de Pedro. Aleluia. Deus te dará uma luz. Deus te dará uma luz. Deus te dará uma luz. Sabe para quê? Para você enxergar o que você não está vendo. Ei! Tem algumas coisas que você não está vendo. Que você precisa ver. Que você não consegue enxergar com os teus olhos materiais. Com os teus olhos carnais. Mas você vai enxergar com os olhos espirituais. Quando Deus te der esta luz. Sabe o que isso fala? De novas ideias. De novas estratégias. São pessoas que estão na tua vida. Que você vai dizer. Opa! Está aqui até hoje. Dá licença. Porque a luz de Deus me iluminou. E eu vi. Que eu não devo permanecer na companhia desta pessoa. Que esta pessoa está me fazendo mal. Que esta pessoa é uma pessoa tóxica. Que ela está me trazendo para longe dos caminhos do Senhor. Deus te dará uma luz. Esse é o momento que você está lá. E você vai acordar com uma nova ideia. E você vai dizer assim. Eu não vou para esse caminho. Mas eu vou por esse. E vai dar certo. Eu me lembro do testemunho de um pastor. Um pastor escritou um livro que eu li. Não me recordo qual no momento. Mas ele conta. Que a sua esposa estava muito doente. E ele já tinha levado ela para vários médicos. E feito vários exames. E sequer a medicina conseguia diagnosticar a doença que ela tinha. Ela estava perdendo muito peso. Ela estava só cor e osso. Estava ficando muito fraca. Ela já não conseguia mais se alimentar. E a medicina não conseguia descobrir. Os melhores médicos que esse pastor levava. A esposa dele não conseguia descobrir. O que ela tinha. E os exames eram feitos todos os dias. E ele levou ela para vários lugares. Hospitais de referência. E nada conseguia resolver a situação dela. E ele ali já começou mentalmente, emocionalmente. A se despedir dela. Pois ele via ela tão fraca. Tão debilitada. E ele dizia, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas eu te peço, Deus. Cura minha esposa. Cura minha esposa. Eu creio, Senhor. Que eu vou acordar amanhã. E eu vou vê-la curada. Eu creio, Senhor, Deus. Que amanhã eu vou vê-la curada. Aquele homem era um homem cheio de fé. E ele cria que a qualquer momento ele ia olhar para a sua esposa. Ia vê-la curada. De uma maneira sobrenatural. De um momento para o outro. E lá estava a sua esposa. Fraquinha. Magrinha. E sem esperança nenhuma. Porque não sabia nem qual doença ela tinha. Esse pastor, ele conta que certa noite. Ele acordou de madrugada. Duas horas da manhã. Ou ele foi acordado pelo Espírito. E ele foi orar. E Deus falou com ele. Vai lá. E abre aquela agenda que está lá em cima da mesa. E o pastor foi. E quando o pastor. Ele abriu a agenda. Ele olhou ali um número de um médico. Que há muito tempo. Ele havia conhecido. E que ele não lembrava mais daquele médico. E quando o pastor. Ligou para aquele médico. No dia seguinte. Ele disse. Traga a sua esposa aqui. Porque eu vou cuidar dela. E nós vamos vencer essa batalha. Aquele médico morava em uma outra cidade. O pastor preparou as malas. Com a sua família. Levou a sua esposa para fazer tratamento. Aquele médico. Ele logo descobriu. Qual era a doença da sua esposa. Conseguiu. Resolver aquela situação. Da melhor maneira possível. Fazendo os tratamentos adequados. E logo a sua esposa começou a recuperar peso. Começou a ficar bem. E até hoje ela está viva para contar a história. Veja. Deus ele deu uma luz. E às vezes a luz. Que o Senhor nos dá. Não é exatamente do jeito que a gente pensa. Que a gente sempre pensa. Que Deus ele vai trabalhar assim. Vai ser assim. Tá. Quem sabe você espera uma cura. Instantânea. Mas o Senhor ele vai usar um médico para te curar. Uma medicação diferente para te curar. Vai ser alguém que vai aparecer no teu caminho como a luz. E vai dizer assim. Procura aquele médico lá. E você vai dizer. Senhor eu vou. E Deus vai dizer. Vai. Porque Deus ele não trabalha de acordo com a razão humana. Deus ele não trabalha de acordo com o que eu quero determinar. Em relação a forma que Deus trabalha. Peça ao Senhor que ilumine o seu caminho. Senhor. Me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Senhor. Me ajude a ir pelo caminho que talvez esteja aberto na minha frente. Mas eu não consigo enxergar porque está tudo escuro. E foi o que aconteceu com o Pedro. Estava tudo escuro. O anjo chega. A luz ilumina ali a escuridão daquela prisão. Aí o anjo vai e toca. Pedro. Pedro. Aleluia. Pedro. Desperta meu filho. Levanta. Levanta-te depressa. Olha a luz. Olha a luz. Olha a luz. Ei. A luz vai brilhar. Você vai se levantar. A Bíblia diz que quando. Pedro se levantou. Despertou. Ali se levantou. Versículo 7. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Meu Deus. Olha só. Foi Pedro se levantar. Pá. As algímas caíram das mãos dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o anjo faz. Pedro. Calça tuas sandálias. Te cobre aí com a capa. Põe a capa. Singe-te a calça. Aliás. Singe-te e calça e sandálias. Põe a capa. Que eu coloco aqui em várias traduções. Amado. Amada do Senhor. Agora o anjo diz. Segue-me. Versículos 8 e o 9 agora. Então saindo. O seguia. Não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ou seja. Pedro. Ele estava ainda meio. O que está acontecendo aqui? Está dormindo. Imagine você dormindo uma luz no seu quarto. Um anjo tocando você. Dizendo. Bora, 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 bora. Agora o que eu acho interessante aqui. É que Pedro. Ele não está indo por conta própria. Pedro. Ele não está fazendo o que ele acha que deveria fazer. Pedro. Ele saiu da prisão. Seguindo o anjo. Ou seja, seguindo a vontade de Deus. Amado, amada do Senhor. Siga a direção do Senhor. Que vai dar tudo certo. Deixe Deus te conduzir. E vai dar tudo certo. E lá vai Pedro. Ainda não sabendo se estava sonhando. Se era uma visão. O que estava acontecendo. Mas seguindo a direção do Senhor. Tem hora que você não vai entender nada. Tem hora que você não vai saber nem para onde você está indo. Tem hora que você ainda vai estar com a sensação que você nem acordou. Mas siga. Vá-se embora. Deus está dizendo a você. Persista. Está cansado. Vai cansado mesmo. Mas siga a direção do Senhor. Porque sabe o que vai acontecer? Deus vai abrindo as portas. Quando você confia na direção dEle. Quando você está sendo guiado por Ele. Não pela sua razão. Não pela sua vontade. Ele vai abrindo as portas. Isso fala aqui do sobrenatural. Versículo 10 agora para quem está acompanhando. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Chegaram a portão de ferro. Que dava para a cidade. Ao qual se abriu automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se aportou dele. Eita. Imagina aqui um portão. Já vou finalizar para a gente orar. Imagina aqui um portão de ferro. Um portão da cidade. Era um portão pesadíssimo. Isso me lembra do sobrenatural que aconteceu quando eu ainda era criança. Certo dia nós. Eu já contei essa história aqui. Já vi meu pai contar também. Não só uma vez. Algumas vezes. Mas sempre eu me lembro disso. Porque foi algo que marcou a minha infância. Foi uma experiência grandiosa com Deus. Certo dia nós estávamos num clube de campo com a nossa família. E um lugar que tinha piscina. Que sempre o pai levava a gente no sábado. Para a gente se divertir. Tomar banho de piscina. Eu, meus irmãos, meus primos. E já estava na hora de ir para casa. E começou a chover. Mas a chover muito forte. A chover muito forte mesmo. E a gente estava tudo dentro do carro. Naquele dia. E na hora de ir embora. Quando nós chegamos na frente. Na porta do clube. O portão estava fechado. E era um portão pesado de ferro. E nós estávamos todos dentro do carro. Aí começou. Quem vai descer para abrir a chuva forte. Aquela chuva pesada. Quem vai descer para abrir o portão. A gente olhava. Cadê? Não tem ninguém para abrir esse portão. Não sei se o porteiro naquele momento. Por conta da chuva tão forte saiu. Do local que ele deveria estar. Mas eu ainda lembro. Eu pequena. Acredito que eu tinha 10 anos. E se não tinha menos do que isso. Olhava para os meus irmãos. E dizia assim. Eita e agora? Está chovendo. Quem vai descer para abrir o portão. Aí o Paio disse. Não. Eu vou pedir para o anjo abrir o portão. Amado, amado. Talvez você assista agora. Essa live. E diga. Que loucura. Talvez você. Seja incrédulo. Em relação ao que Deus pode fazer. Mas eu. Vivo. Uma vida de milagres. Desde criança. Se eu fosse contar os milagres. Que eu já vivi. Na minha vida. Não tinha horário certo aqui. A gente. Não conseguiria. Eu sei que você também. Já viveu muitos milagres. Mas esse milagre especial. Marcou. Porque eu era criança. Meus irmãos eram crianças. E até hoje. A gente conta. Que o meu pai. Aquele. Homem de Deus. Usado para nos ensinar. Os caminhos. E nos ensinar. Que Deus. Ele é poderoso. Para fazer. Infinitamente mais. Do que tudo. Que a gente pensa. Imagina. E crê. E naquele momento. O pai. Eu disse assim. Deixa eu pedir aqui. Um anjo. Para abrir o portão. E o anjo. Do Senhor. Naquele momento. Fez com que aquele portão. Se abrisse. Amado. Amada. De uma maneira sobrenatural. Nós estávamos dentro do carro. Nós cinco. Eu. Pai. Mãinha. E meus dois irmãos. Flávio e Sandro. A gente olhava para o portão. A chuva forte. E o portão simplesmente. Fazia assim. Abrindo. 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 Eu lembro que eu olhava para a Flávia. Flávia olhava para a Sandra. Eu olhava para a Sandra. Olhava para a mãe. Olhava para o pai. E o pai começou a rir. E dizer. Está vendo que Deus ele faz? O Senhor queria nos ensinar. Que ele existe. Que ele é vivo. E que ele ainda faz milagres. E crianças ainda vivenciam milagres. E fortalecem a sua fé. O portão se abriu. Eu lembro que pai um pastor ainda fez a brigada. Sem ver o anjo. Eu não sei se ele viu naquele momento. Acredito que não. E aí a gente não comentou outra coisa. Até chegar em casa. O milagre que Deus havia feito. O portão de ferro. Lá do clube. Se abriu. As crianças viram. E fortaleceram a sua fé. Milagre. Amado. Por que eu estou contando a história desse portão? Porque Deus. Ele é Deus que abre portas. Quantas portas Deus já não abriu? Olha aqui. Deus abrindo uma grande porta para Pedro. Abriu as da prisão. Abriu agora a porta. Ou o portão de ferro. Que dava para a cidade. Essa tradução aqui que eu peguei. Diz que o portão se abriu automaticamente. Você sabe o que é um portão automático? É aquele que a gente só aperta no botãozinho. Um portão pesado. Ele abre. Vai para um lado. Depois fecha. Pronto. Isso fala de milagre. Quando Deus está na frente da sua vida. E quando Ele determina. As portas se abrem automaticamente. Meu irmão. E se não tiver porta. Deus derruba a parede. Deus derruba a muralha. Aleluia. A porta que o homem não pode abrir. Deus Ele abre. Deus Ele abre. Aí depois o anjo diz. Pedro agora vai lá. Vai em frente meu filho. Você está livre. Você está livre. Versículo 12. Considerando ele a sua situação. Resolveu ir a casa de Maria. Mãe João. Onde muitas pessoas estavam congregando. Chegadas e oravam. Agora Pedro corre. Para a casa de Maria. E vai orar. Imagina ele chegando lá. A confusão. Aí o versículo 11. Então Pedro caindo em si. Agora. Ele disse. Agora eu sei. Verdadeiramente. Que o Senhor enviou o seu anjo. E me livrou da mão de Herodes. E de toda a expectativa do povo judaico. Aleluia. Aleluia. Você também um dia vai cair em si. E vai dizer verdadeiramente. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou daquele negócio. Eu não tinha mais esperança. Mas o Senhor me livrou. Eu não tinha mais. Nem lágrimas para chorar. E o Senhor me livrou. Eu não tinha mais a quem recorrer. Mas o Senhor me livrou. Eu não sabia mais o que fazer. Mas o Senhor me livrou. O Senhor livrou a minha família. Livrou os meus. O Senhor livrou o meu casamento. O Senhor livrou a minha vida. Você vai ficar como quem sonha. Aleluia. Veja que quando o Pedro estava ali vivendo aquele livramento. Saindo da prisão. Ele não sabia se era uma visão. Se era um sonho. E ele ficou meio assim. Ah, Deus. Você vai ficar assim também. Como quem sonha. Você vai nem entender o que está acontecendo. Vai ficar tão maravilhado. Aleluia. 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 Confia. 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 Quando não há nada a fazer. O que é que eu devo fazer? Confiar que Deus está me guardando. Está na prisão? Não é por acaso. Deus está ali me guardando. Ore. Descanse em Deus. O Senhor vai enviar o seu anjo. Provisão para lutar. Ele vai dar uma luz. Ele vai dar uma luz. Ei. Toma posse. Diga assim. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Se você puder escreve aqui na live. Diga. Eu tomo posse. Eu tomo posse. O Senhor vai dar uma luz. Deus vai te guiar. Ele vai te dar uma luz. Vai te guiar. E vai abrir as portas. É para quem crer, meu irmão. Ai de mim se eu não crer. Ai de você também. Creia. O Senhor vai te guiar.